Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, meus queridos. E hoje, mano, nós vamos fazer esse carro aqui, ó. É o Lexus LC500, que tá na playlist do festival. Playlist do festival de outono, inverno. Inverno, eu já consegui recuperar ele já. Recuperar não, né? Resgatar ele. E aí, vamos fazer ele aí, né? Aquele padrãozinho que a gente faz de tunar o carro, ver o top speed original, ver o top speed. Ver o tempo que ele faz lá no Rivals, tudo essas paradas. A gente turna e depois testa tudo de novo. E, bom, pra quem não tá ligado, esse carro aqui tem um body kit. Ele vai vir com um body kit. Não sei se é um milagre que tá acontecendo. Mas, bom, ele veio com um body kit. Ele lançou no dia 11 o body kit pra esse carro, embora ele não estivesse no jogo ainda. Mas aí veio pros outros carros também. Eu fiz um vídeo curto, sei quem quiser dar uma olhadinha aí sobre esses body kits. E eu ainda não vi o body kit desse carro aqui, mas eu acho que vai ser no mínimo interessante. Porque ele já tem um visual mais agressivo, né? Parece até que ele... É o Infinity? Me lembra até o Infinity que tem lá, eu acho. E aí, mano? Pô, eu sei que eu tô devendo a série de testar o motor dos carros. Mas é que, bom... Eu vou fazer com esse carro aqui. Eu vou gravar esse aqui e daí eu vou fazer o teste com esse carro. O... O padrão desse carro aqui eu vou fazer com o motor original. Aí depois, se a gente fizer o vídeo vendo o melhor motor... Ah, eu vou deixar ele com o melhor motor, obviamente, né? É isso aí, né, rapaziada? Tipo, eu até tinha gostado do Ronco desse carro, mas... Eu acho que depois que ele atinge uma rotação, ele fica meio... Um... 300 km por hora. Estamos chegando naquela descida lá. Na melhor descida dela, game. Vamos ver. Se ele vai passar os 301. Passou, 302, 303... 305 km por hora. Peraí que eu vou tentar pegar aquela placa lá. Nossa. É, não vou. Vocês estão ligados com a placa que é, né? Aquela ali. Aqui tá uns 40 anos, ali eu não peguei ainda. Bom, vamos dar uma volta lá então no... Rivals com ele. Eu acho que ele vai fazer um tempo bom lá. Eu tava pensando já, acho que eu vou fazer esse carro... Pô, eu não... Eu vou... Acho que eu vou fazer uma pintura personalizada pra esse carro. Ô, meteu louco. Foi loucura. Tava pensando em fazer uma pintura na pegada dos carros do Brian. Eu não sei se vocês estão ligados. O Brian, o carro do Brian lá, ele tem o Supra do Brian. Ai, o Supra do Touretto. O Supra do Brian. Ele tem uma... É o carinha apontando pra frente, tá ligado? E o Eclipse dele também tem a paradinha apontando pra frente. Só que é tipo uma águia ou uma parada assim, tá ligado? Eu acho que um adesivo na lateral desse carro nessa pegada. Uma cor forte. Com o body kit ainda. Então essas coisas vão ficar... Insano. Bom, bora aí. Não sei quem que é o meu... Inimigo. Que carro é esse, velho? Parece a traseira daquele Valks Corsa, sabe? Só que é um sedã. Ih, é bom esse carro, hein? Que cara. Uma agulha é... Pelo menos é mais rápido que esse aqui, né? Na final. Na final. Calma, vamos chegar na surda. Passa fechadinho aqui. Ah, já cagou já o traçado dele. Comer um pouco de terra aqui, mas não problema. Reduz duas. Tá bom, tá bom. Ele veio mais embalado. Filho da mãe. Calma, calma. Agora eu vou pegar ele. Agora eu vou pegar ele, pô. Cortou aqui. A freadinha. Aqui dá pra fazer em 170 essa curva. Eu acho que eu fiz com o Dodge Dart. 170. Bora. Traçado aqui tá bacana, hein? Tá bacana, tá bacana, tá bacana. Vamos continuar assim que eu vou pegar um tempo bom, ó. Tá ali. E dá ali, dá ali. Pô, rapaziada. Aqui em... Eu procurei... Eu ando procurando... Um dos motivos de eu estar atrasando... O vídeo do... Melhor motor. É porque eu quero ver se os meus testes vão ser... É... Preciso, né? Se vão ser úteis. E aí eu tenho procurado vídeos... Fazendo... Sei lá. Ensinando o melhor motor. Essas paradas. E eu não encontro, mano. Se você souber de algum vídeo assim... É... Deixa o link aí nos comentários, hein? Por favor. Que eu posso demorar um pouco, mas eu sempre vejo os comentários. E respondo. Se eu não responder, eu deixo um like e um coraçãozinho. Se não for um comentário me xingando, né? Obviamente. Que é, eu não... Não vou deixar like nem coraçãozinho. Mas, ó... Tá bom, tá bom. O traçado tá bom, hein? Traçado tá bom. Fala, fala. O traçado tá bom. É isso. Engolimos. Caraca. Dois e quarenta. E bom, rapaziada. Aqui eu não vou começar pela pintura. Porque eu já falei pra vocês o tipo de pintura que eu quero fazer. E eu vou fazer isso aí depois de, né? O carro estiver pronto. E... Bom, é isso. O motor. Vamos ver as opções de motor que a gente tem aqui. Só falta ele ter nove opções. Aí me quebra, né? Fazer o vídeo de três horas depois. Tá, temos cinco opções de motor. Eu tenho o motor original. Que é um motor aí de... 4.9 litros. Deve ser um V8. Talvez. Não sei. Aí nós temos um... O 2JZ, né? Que seria que a rapaziada fala. Que é o 3.06 em linha turbo de corrida. Nós temos o 4.8 V10. Que eu não sei de que carro que seria esse motor. Nós temos um Racing V12. V12 de corrida. E um 6.5 V12. E é isso. Eu vou deixar o motor original. Para já tirar ali da reta no próximo vídeo. Vou deixar a tração traseira. Padrão. Aí aqui. Uma parada do próximo vídeo. Que eu acho que eu vou... Vou deixar ele biturbo. Mas... É... Isso aí. Eu vou fazer um teste específico para isso. Eu estava pensando em pegar um carro. Um carro padrão. Fazer várias corridas. E ir testando. Turbo, biturbo. Um carro provavelmente que tenha várias opções. Tipo biturbo. De... Supercharger. O outro lá que é o Supercharger. E esse é o body kit desse carro. Olha dele. Um belo body kit. Um body kit bacana. Um body kit bacana. Eu gostei. Eu gostei. Vou colocar ele. Mas deixa eu ver o que tem de... Acessório. Não deve ter nada. É padrão. É. Mas pelo menos eles estão botando os body kits. É o mínimo. O mínimo. Obrigado. Será que ele vai desbloquear o... Os negócios? Eu acho que não, né? Vou deixar ele com esse... Duck... É daqui... Seria um duck teu? Isso aqui seria um duck teu. Duck teuzinho. Humilde. Então bora fazer os upgrades aí. Padrão. Vamos ver quanto que ele vai pegar. Né? Eu deve virar... Da categoria S2. Como já era de se esperar, né? Botar um anti-lag. Eu gosto de botar roll cage, velho. Dá um toque legal no carro. Não é Santo Antônio, né? Porque Santo Antônio é fora. Oito e sete marchas. E... Diferencial de corrida. Agora na área do pneu. Tá o slick. Padrão. O cara falou pra não alargar. Mas por que ele falou pra não alargar o da frente? Será que não é bom alargar o pneu da frente? Será? Ele é um 245 na frente. Melhor a frenagem, controle, perde a aceleração e arrancada. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, por favor. E bom, pra esse carro aqui, mano... Eu não tenho nenhuma roda... Mentira. Eu tenho uma roda em mente. Sim. Que seria a roda que a gente usou no Supra. Que eu não lembro se é nessa categoria ou é na outra. Três peças. Eu acho que é na outra. Eu acredito que é na outra. Não que eu vá com ela, mas... Como eu tava pensando naquela pintura, eu acabei pensando, né... Nela assim. Acho que não vai dar pra aumentar o tamanho da roda. Não dá, né? Então a roda vai ser desse tamanho. Bom, eu escolhi essa aqui. Eu tava pensando numa roda raiada. Só que eu tava pensando numa de três... Peças, né? Que eu não sei se eu vou encontrar aqui. Mas foi a que eu botei no meu... Carro da Lotus. Recentemente. Que seria essa aqui. Mas... Né? Não ia ficar boa. Essa aqui ficou melhor. E bom, beleza. Agora... Podemos ver. Como é que vai ficar a configuração dele. E bom, ele ficou com 936 cavalos. Eu acho que é uma cavalaria boa... Cavalaria boa pro motor original, né? Bacana. Foi pra categoria S1 e ficou com overall de 899. Carro muito bom pra S1, viu? E bom, rapaziada. Depois de muito olhar aí... As pinturas que tem pro carro. Tem poucas, né? Porque o carro é novo. É, olhar... Tentei fazer umas pinturas diferenciadas também. Não rolou. Olhei umas cores diferentes. E aí eu ia deixar ele ou branco ou preto. Só que aí... Ele todo branco ou todo preto. Não dá pra ver muito bem, assim. As paradas. Uns detalhes do body kit. Que... É o body kit novo, né? O carro é novo também. E que aí eu queria que vocês... Pudessem ver essa... Pudessem ver o body kit aí. Tá ligado? Bem. Não atrapalhar muito. E isso aí, né? Bora ver lá o top speed dele. E o desempenho dele no Rival. Bom, rapaziada. Bora ver aí o top speed. Que o Lex e o Lex vai pegar. Pra vocês terem ideia... Mano, tava... Tipo... Muito claro aqui. Quando eu comecei, né? No jogo, né? A tentar fazer a pintura lá, velho. Agora tá escurão. E... Bom... Deixa eu mostrar o interior para os senhores. Interiorzinho bacana. Olha isso. Travou, travou. Olha essa multimídia aqui. Travou, travou. Olha essa multimídia aqui da hora, velho. Bacana, né? Não gostei muito desse painel não, velho. Achei um pouco... Sei lá. Estranho. Mas bora aí. Sete marchas. Como é de costume. Estiquei as marchas. Reduzi a... Aerodinâmica do para-choque da frente. Que eu acho que... Pelo que eu ouvi a rapaziada falando, é o que importa para o... Top Speed. E a gente tá com o motor original aqui, né? Então... Bora. Eu acho que não vai ser muito bom o Top Speed dele, não. Bom, chegamos aqui na última descida, rapaziada. 360 já. Vamos ver se ele bate uns 370, pelo menos. Bateu. Humilde. É isso aí. O novo Lexus. LC500, isso aí. Bom, rapaziadinha. Bora ver aí como é que vai ser o nosso Lexus. Meu Deus, velho. Nada a ver. Ele sai assim, velho. Controle de arrancada ali é só para a primeira marcha. Para o cabo. Não, na verdade, ele teria que ligar o controle de tração, né? Mas tá bom, bora. A gente faz mais uma corrida depois dessa. Para ver. É, vamos ter que fazer agora. Bora, 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 bora. Bom, tá virando, tá virando. Mano, o que eu ia falar? Eu sinto que esse carro ali não... Um buru da pô. Nas curvas. Na alta ali ele passou reto. Não sei se foi porque eu entrei totalmente errado. Na curva. O que foi? Ó, mal, tá vendo, ó? Tá, ok. Vamos aí de novo. Acho que é porque... Bom, eu tô garoteando. Tô garoteando naquela curva ali, velho. Eu tô acelerando. Eu não tô nem soltando o acelerador, né? Daí é normal que ele vai fazer esse tipo de coisa, o carro. É brincadeira, né, produção? Bora, bora, tranquilo. Ó, mas ó, tá vendo, ó? Às vezes uma curvinha leve e o meninão já... Foi uma más travada aí, velho. Esqueci de reiniciar o jogo. É aquela parada que eu falei pra vocês. Quando eu fico muito tempo na garagem... Da USB, ó. Mas isso aí tem a ver também com o que eu tô gravando, né? Porque se eu não tô gravando, não acontece. Quase deu merda ali, hein? Na moral. Tranquilo, tranquilo. Tá, mas eu meio, velho. Tá, mas eu meio, velho. Não, vamos ter que puxar a outra, não tem como. Bati duas vezes já. É um pouquinho inviável. É, esse aqui vai ser um tempo ruim. Eu lembro que a gente fez 2,40. A pessoa a gente fez pior, não tem nem como. 2,18, tá? Vamos de novo. Vamos de novo. Bom, eu liguei o controle de tração. Eu tava... Fazendo o carro... Sair muito de traseira, né? Então, aqui eu acho que vai ser melhor. Pro nosso desempenho. E também eu vou usar ele no... No teste de motor, né? Então, já é bom já também. Eu acho que vai ser mais consistente. Quase que eu fui na parede, velho. Demorei muito pra frear. Mas ainda deu... Bom, vai. Vamos dizer assim. É, o problema era o controle de tração mesmo. E aí, né? O carro, sim, tava derrapando e tava saindo de traseira. Tem muita potência no menino. Aqui foi onde rolou a primeira batida. Deu pra dar uma salvada. Aí é brincadeira, né, velho? É brincadeira. Vamos ver se reduzimos pelo menos o tempo. 2h16, tiramos 2 segundos. Tá bom, tá bom. Vou ficar com esse tempo aí de 2h16, rapaziada. Quero agradecer a presença de vocês. E se você gostou desse vídeo, curte aí. Se inscreve. E agora eu vou fazer o melhor motor pra esse carro. Fazer os testes. E a gente se vê no próximo vídeo. Que é esse vídeo que eu falei agora. É nóis. Falou.